Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje teremos o episódio número 103 da série 1 milhão com mil, que como você já sabe, te mostra como na prática você pode construir o seu patrimônio através do mercado financeiro. No dia 8 de janeiro de 2020, essa série começava com o único intuito de provar que com disciplina, conhecimento e visão de longo prazo, você pode fazer o que quiser da sua vida, inclusive ser um milionário investindo mil reais, quinzenais. E no episódio de hoje nós vamos vender um ativo da carteira, coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, e vamos adicionar um novo ativo na carteira no lugar desse que saiu. É sempre importante lembrar que nada do que eu falo aqui é uma recomendação, é apenas para te inspirar a investir melhor. E agora vamos dar uma olhada na nossa planilha de acompanhamento. Bom pessoal, a planilha está na tela. O primeiro recado importante é que se você quer usar essa planilha nos seus investimentos, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você ativar a sua conta gratuita no Cashflix, que é a nossa escola de educação financeira. E dessa maneira você vai ter acesso não só a essa planilha, mas muitas outras. Veja aqui que estamos levemente desbalanceados aqui em ações de dividendos, estão com uma distribuição de 25,26%, contra aí uma distribuição, nós gostaríamos, de 20%. Como excedeu os 24%, a planilha ficou vermelha. E isso aconteceu por conta de uma reclassificação nas ações aqui. Eu acabei passando Sanepar, Sapri11 para a ação de dividendo, elas estavam em ações de valorização, e a B3SA3 que estava em dividendo foi para a ação de valorização. Então, basicamente, eu troquei as duas de lugar, porque eu entendo que dessa maneira elas estão melhores classificadas. Isso deu uma desbalanceadinha na carteira, que mais nos próximos episódios a gente vai balancear. Bom, o mercado está um pouco de mau humor nesse momento, saíram dados de inflação, de emprego nos Estados Unidos, que aumentaram a aversão ao risco, ou seja, basicamente, o pessoal está querendo investir mais em renda fixa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nesse momento de incerteza, mas isso só gera mais oportunidades para a gente, e é isso que a gente vai aproveitar aqui hoje. Não nessa parte de ações, como vocês podem ver, a gente está bem alocado, mas principalmente na parte de fundos imobiliários. Hoje vamos vender um FII de papel, vamos colocar um outro lugar, mas eu gostaria de falar nesse momento aqui sobre as opções. Veja que a gente vem manobrando elas para que a gente consiga resolver essa questão que vem, vamos dizer assim, assombrando um milhão comigo, já faz alguns episódios, mas a gente vem conseguindo resolver. Então, vai levar mais um pouquinho de tempo, mas daqui a pouco isso vai estar resolvido. Outra coisa importante da gente falar é que já investimos R$ 104 mil na série 1 milhão comigo, e nesse momento a barra do milhão está em 13,5%. Falando agora de rentabilidade, veja que a nossa carteira está com 48,3% contra um CDI de 37,9% e o Ibovespa de 8,5%. Então, veja que a nossa carteira já colocou mais de 40 pontos percentuais em cima do Ibovespa, mostrando que sim, faz todo sentido você investir em renda variável aqui no Brasil. Além do que, lembrar que grande parte desse período do milhão com o BIOA, que já passamos de 4 anos, foi com juros altíssimos, mostrando que a gente tem sim total condição de ganhar do mercado e fazer um bom rendimento. Isso é disso. Olhando agora para a nossa renda passiva, veja que neste mês de fevereiro de 2024, recebemos apenas R$ 170,25 e permanece como o melhor mês até hoje, maio de 2022, quando recebemos R$ 889,55. Desde que essa série começou, temos de renda passiva acumulada R$ 3.994,57, o equivalente a praticamente 14 aportes. Se a gente vai chegar ao longo dessa série a 50 aportes, a 100 aportes, a quem sabe até mais de R$ 200 mil de renda passiva recebida. E agora a gente vai para a XP fazer a parte prática do episódio de hoje, mas é sempre importante lembrar que nada do que eu falo aqui é uma recomendação, é apenas para te inspirar, é investimento. Então vamos lá fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom pessoal, chegamos então na XP, fazer a parte prática do episódio de hoje. Como vocês podem ver, vocês me pediram, estão mostrando aqui na própria XP como está a nossa rentabilidade nos últimos 12 meses, 18,59%, equivalente a 152% do CDI, uma bela rentabilidade. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso extrato para ver o que a gente pode ver de entrada de renda passiva aqui no último episódio. Vamos colocar aqui os últimos 15 dias. Veja que tem aqui o aporte do dia de hoje, recebimento de vários fundos imobiliários também na data de hoje e ontem também teve alguma coisa e agora a gente tem aqui para fazer a alocação. No dia de hoje, R$ 1.189,45. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos abrir aqui o Home Broke, ele vai carregar e a gente vai começar fazendo uma venda. Rafael, por que você vai vender? O Becri, no caso. Nós temos 12 unidades e eu não vou justificar agora. Vamos fazer agora a parte prática e daqui a pouco a gente fala sobre os motivos que me levaram a fazer essa venda. Veja aqui que eu tenho que colocar minha senha. Deixa eu salvar. Então temos 12 unidades. Vamos vender as 12 por R$ 74,75. O que é o marinho de venda do Becri? 5. Perfeito. Venda efetivada. Agora, nós vamos com esse dinheiro comprar 12 unidades, o mesmo número de unidades do VGIP. E aí, quando a gente voltar para o computador, eu explico por que eu vendi 12 unidades do Becri e comprei 12 do VGIP. Então, compra. Beleza? Executado. Perfeito. Vou também aproveitar e comprar uma unidade do HGLG. Sempre estou comprando aqui uma unidade. A gente aumenta aqui um pouquinho. Beleza? E depois dessas três movimentações aqui nos fundos imobiliários, veja que a gente vai ter aqui mais ou menos uns R$ 900 disponível. R$ 917. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e alocar, não esse valor, um valor menor, vamos alocar aqui uns R$ 700 na nossa carteira, na parte de liquidez, no nosso fundo de renda fixa para liquidez. Então, a gente vem aqui em carteira indo e lento aqui, mas está avançando. E aqui, a gente tem fundo de investimento, já temos R$ 22.860. O que nós vamos fazer? Nós vamos investir mais R$ 700. Então, eu coloquei aqui investir R$ 700, confirmar, confirmar, o seguinte da política de risco, vou colocar a minha senha, vai rachurar aí para você na tela e ótimo. Com isso, nós concluímos aqui a parte prática do episódio de hoje. Então, vamos voltar no computador para falar sobre a venda do Becri e a compra do VGIP. Bom, pessoal, então, recapitulando o que a gente acabou de fazer, vendemos aí 12 unidades do Becri 11, que é o Banestes, um dos fundos imobiliários mais antigos do Brasil, mas que vem sofrendo ali com alguns problemas ultimamente. Então, resolvi tirá-lo da carteira e colocar o VGIP. Comprei 12 unidades do VGIP 11, que é um fundo imobiliário de papel também, que vem sendo muito mais estável e vem trazendo muito mais retorno para o seu cotista nos últimos anos. Dessa forma, resolvi adicionar ele à nossa carteira e, para isso, resolvi tirar o Becri 11 para que não fique ali um monte de fundo imobiliário. Também resolvi comprar mais uma unidade do HGLG 11 e o restante a gente mandou para o TrendDI, onde está a nossa reserva de oportunidade para que a gente vá recompondo-a nesse momento que a gente ainda tem. Bastante falta de caixa, como você viu ali, nossa parte da planilha de caixa de reserva de liquidez está abaixo, que nós gostaríamos graças às opções que vieram contra em novembro e dezembro, mas a gente já está resolvendo isso. Comenta aqui para mim o que você achou do episódio de hoje. Não esquece de compartilhar esse vídeo com apenas um amigo para que ele conheça a série 1 Minuto Mil e não esquece de deixar o seu like. Ele é muito importante para mim. Mostra tanto para mim quanto para o YouTube que esse é um vídeo relevante e também não esquece de se inscrever e ativar a notificação que tem vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima.